Amor perdido Amor perdido Foste embora Levando pra fora A felicidade Que morava em mim Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Neste mundo sem fim Amor perdido Foste embora Levando pra fora A felicidade Que morava em mim Mas não faz mal A tua vez vai chegar e te ver Pranto por pranto Tu has de chorar Dores por dores Tu has de sofrer Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Neste mundo sem fim Amor perdido Foste embora Foste embora Levando pra fora A felicidade Que morava em mim Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Neste mundo sem fim Amor perdido Amor perdido Amor perdido Tu has de sofrer Tu has de sofrer Tu has de sofrer Tu has de sofrer